Fala aí, primos! Beleza? No vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Vocês, aliás, já devem saber porque vocês já viram o vídeo, o título, obviamente. Mas é uma pessoa muito especial para mim. E vamos transformá-la em um grande investidor no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final que você vai ver ele aplicando o dinheiro real dele. Certo? Então, vamos lá! Primo, estou hoje com o Castanhari, meu. Muito obrigado por ter topado esse convite, cara. De nada, de nada. Eu também estou muito feliz, principalmente porque estou em casa. Você me fez sentir em casa, vindo até a minha casa. Então parece que eu estou gravando mais um vídeo do Nostalgia. Estou bem confortável. Meu nome é Felipe Castanhari e você precisa assistir esse vídeo até o final. Estamos com esse cenário muito mais legal que o nosso, né, Kaique? Sim, mas a gente também mudou de cenário e o nosso cenário está bom também. Também mudou. Não está igual o do Castanhari aqui, mas está ficando legal, né, cara? E, primo, se você ainda não conhecia aqui o canal, não deixa de se inscrever. É só clicar ali embaixo no botão de se inscrever. Isso é muito importante para mim. E se você já era inscrito, não deixa de clicar no gostei para fazer esse vídeo chegar a várias pessoas, certo? Castanhari, o que vamos fazer hoje aqui, meu? Ah, hoje a gente vai... Você vai tentar me transformar em um possível investidor. Tentar não, a gente vai conseguir, né, cara? Poxa. Você vai conseguir, você tem o expertise para isso. Para isso. Então vamos lá, Castanhari. Antes de a gente entrar aqui, né, e, poxa, aí, primos, o Castanhari mandou um dinheiro de fato para uma corretora, para ele investir o dinheiro dele de verdade. Vou ajudar ele a tomar essa decisão, que no final dos contos é ele que vai chegar à conclusão do que fazer ou não. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre grana, né? Cara, você é acostumado já a cuidar de grana, você cuida do seu dinheiro, você já investe, você tem a noção de que é importante você investir, fazer a grana, rentabilizar, multiplicar várias vezes ou não? Enfim, conta um pouquinho para mim, cara. Assim, eu sou bem responsável financeiramente, né? Por eu ser já um cara mais velho, assim, as pessoas não sabem, mas eu tenho 28 anos, eu sei que não parece. É mais velho que eu, cara, mas não parece, né, mano? Então, quando todo esse negócio do YouTube começou a surgir, começou a vir a primeira grana, os primeiros anúncios, propaganda e tudo mais, eu já era um cara que já tinha trabalhado, já tinha lidado com dinheiro, já tinha tido carro que precisei pagar em 46 vezes, 48 vezes, sabe? Aí pagou dois carros, assim. É, entendeu? É normal. Então, tipo assim, eu já sabia o valor do dinheiro, então eu não fui muito deslumbrado com isso. Eu tenho um carrinho modesto até hoje, sabe? Tipo, não tenho uma casa e nem sou, nem tenho tanta grana assim, nem dá para eu fazer, mas assim, a grana que foi entrando, assim, com o tempo, quem foi administrando foi meu pai, porque eu não sei lidar, tipo, eu sou responsável financeiramente, eu não saio gastando mais do que eu tenho, para mim esse é o princípio básico de saúde financeira. Se você gastar mais do que você tem, você vai se ferrar, é simples. Por que as pessoas gastam mais do que elas têm, será, cara? É tão simples, né? É tão simples, né? Tipo assim, vamos lá, eu preciso comprar tal coisa, você analisa o preço daquela coisa. Bem, eu tenho dinheiro para isso? Será um furo no meu orçamento? Sim. Ah, dane-se. 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 Dinheiro é uma invenção da sociedade, eu não vou me curvar a isso, não vou deixar que o dinheiro me impeça de comprar algo, né? Então, cara. E tem coisa que não explica, porque eu vejo gente assim, ah, eu ganho dois mil reais por mês e eu consigo viver, aí você começa a crescer na vida, a ganhar três mil, aí você começa a gastar mais, a ganhar quatro, começa a gastar mais, e aí você sobe muito fácil o padrão de vida, mas voltar é quase impossível, né? É muito difícil, a gente se acostuma muito fácil com o conforto, né? Então, é muito difícil desapegar depois, né? Mas eu sempre fui meio com cabeça, uma cabeça centrada e não gastava mais do que eu tinha e basicamente meu pai que ia cuidando desse lado financeiro, ele que ia lá, ele sabia onde investir, meu pai trabalhou muito tempo, né? Em um banco, no departamento de acionistas, então ele sabe, manja de mercado financeiro, Então, meu pai... É ajuda? É, mas assim, eu também, boa parte da minha grana também, já, sei lá, emprestei para a família, tem essas coisas também. Tem essas coisas que acontecem, né? Tem, tem essas coisas também, eu ajudo muito minha família, ajudei muito minha família. Agora, se você entendesse mais sobre aplicações aqui, entendesse mais o que está acontecendo com a sua grana e até ajudasse mais, você ficaria feliz, queria ser uma coisa legal assim para você? Ah, sim, sim, claro, é sempre bacana, né? Você entender um pouco mais ali, porque eu não manjo nada. Nada, então, pô, vamos... Eu sou, eu gosto de pensar assim, eu sou o cara por trás ali, eu sou o cara que fica sentado no computador pensando em vídeo, em história, em coisas, sabe? Um artista da família, né? Eu não gosto de falar artista, porque pode parecer, né, que eu sou o artista. Não, mas eu te considero o artista. É, cabeça de artista, assim, é ficar por... dinheiro, assim, uma coisa de... Ah, fala com o meu pai. Fala com o meu, entende. Mas eu quero saber um pouco mais. Cara, antes de entrar nisso, Socrates, eu queria que você me contasse a maior cagada com dinheiro que você já fez, que até alguma que você lembre, que foi aquela que você falou, cara, com isso eu aprendi. Foi uma grande burrada, mas eu aprendi. Sim, sim, sim. Qual que foi a cagada? É, porque assim, quando você é mais novo, né, você tem muito essa coisa de, ah, carro, né, moleque é muito de carro. E, tipo, eu gostava de carro, só que, é lógico, na minha proporção, né, do que eu poderia sonhar. Então, meu primeiro carro foi um Ford Fiesta. Tá. Então, assim, do Ford Fiesta, em vez de partir pra algo um pouco mais modesto, meu pai ainda aconselhou na época, ele ainda falou, falou assim, ó, você não tem esse dinheiro, você vai se comprometer com uma parcela muito grande. E falou assim, você não precisa ter esse carro, você pode ter um carro. Eu fui querer ter um Kia Soul. Um Kia Soul. Só que de um Fiesta pra um Kia Soul, o valor, assim, é uma mudança brusca mesmo. E eu não precisava, eu só gostava muito do design do Kia Soul, eu achava o carro lindo. E eu queria muito ter... Você curte isso demais, né? Você curte muito o design, essas coisas, né, cara? É, era mais, né, tipo, o carro, tipo, a Ferrari, não é isso. Era porque eu achava o carro, o design do carro muito bonito, eu queria ter. E eu me comprometi com uma parcela, é... Pesada no orçamento. Pesada, que era, assim, uma parcela de quase 3 pau por mês que eu pagava por esse carro. Não, porque ele não foi barato. E o que aconteceu? É, eu, na época, não ganhava muita coisa. Eu ganhava, tipo, assim, uns, vamos dizer, uns 5 mil. Então, 3 pau já ia pro carro. Sobrava 2 mil reais por mês pra mim. Só que eu tinha outras contas, outras coisas. Eu pagava meu curso, que eu, na época, eu fazia um curso de animação 3D. E eu comecei a me ferrar pra pagar o curso por causa de um carro. Pô, então você trabalhava pra pagar a conta, então não era pra ser livre. É, você trabalha pra pagar um carro, sabe? Aí, tipo, aí no meio do caminho eu percebi a borrada que eu fiz e vendi o carro. Porra, que bom, né? Vendi o carro, né? Vendi pra um valor ridículo, né? E peguei um carro mais baratinho. Eu não tenho carro. Eu uso o aplicativo, a pé, vou de Yellow agora. É, eu uso muito. Uso muito aplicativo, uso muito carona de amigo também. Mas eu gosto de dirigir, cara. Eu dirijo bastante também. Agora, Castanhari, eu devo te perguntar se você tem a consciência do poder do dinheiro aplicar no longo prazo, cara. Ah, eu entendo o poder dele, sim. Você já viu isso daqui, cara? Isso aqui é uma calculadora que eu chamo de calculadora da NASA. Aqui, primos. Não sei se dá pra ver aí, Kaique, mas com isso daqui a gente tem sites malucos. Por exemplo, você sabe quanto tá os juros do cheque especial hoje? Um chutão assim. Kaique, quantos tá os juros do cheque especial hoje? Não sei, 200%. Ah, o? Coisa. Que chutão, cara. Hoje tá 12,53% ao mês. Beleza? 10%. 10? É por aí? Tá quase? Não, tá longe, na verdade. Vamos supor que você pudesse... É, dá 1.200. Sabe a pessoa que ela tá endividada? Então, vamos supor que a pessoa ficou devendo... Me dá um valor aí. Endividada? Ela ficou devendo um valor real, vai, 4 mil reais. 4 mil reais? Beleza. Olha o que ia acontecer, então, se essa pessoa, ela ficasse devendo 4 mil reais durante um ano. Ela teria uma dívida no final do ano de 16 mil reais, 492, em um ano. Nossa, de 4 mil foi pra 16 mil. Olha, em 2 anos. Quanto você acha que é, Ike? Dá 40? Porra, mais, cara. Dá 68 mil reais quase de dívida. Se ficasse durante 3 anos. Eu vou só até 5, tá? Ah, se aí 3 anos acho que vai subir absurdamente. Absurdamente, vai. Se prepara aí. 280 mil reais, ó. Uma dívida de 4 mil, 3 anos, ó. 4 anos. A gente vai só até 5, ó. 4 anos. 1 milhão e 155 mil. Olha isso. E em 5 anos, Kaique, quanto você acha? Ah, não tenho ideia. Isso aí vai para um valor... Nossa. 4 mil reais viraram 4 milhões e 766. Beleza. Beleza, né? Pra você que tá de vida... Valeu muito a pena aquela hack nova lá, em coletone, cortado. Aquela TV pra tocar. Porra, por que que eu mostro isso? Pra que, às vezes, você se conscientize de que, pô, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer a grana, trabalhar por mim. Porque você pode fazer o investimento de pagar juros. Você não precisa sempre pagar juros e viver endividado, né? Senão você vai ter um futuro não muito bom, né? Mas não dá, né? Pra transformar 4 mil reais em 4 milhões e 5 anos, né? Não existe essa forma. Até onde eu conheço, não. Talvez, não sei, né? Eu não conheço. Porque os bancos são muito bons na hora de tirar, né, mano? Pra dar... E aí eu te pergunto, por que não comprar ações de bancos? Porque se o banco ganha essa grana, a gente pode ser sócio do banco comprando ações, não é? E a gente ganha essa grana também, através dos lucros. Mas, enfim, vamos falar de algo um pouquinho mais tranquilo hoje, certo? Castanho, então você transferiu uma grana pra gente investir. Quanto dinheiro você transferiu pra gente investir? 15 mil reais. 15 mil reais? Modesto, né? O Whindersson investiu quanto? O Whindersson investiu 50 mil, né? O Whindersson investiu 50 mil. 50 mil, eu acredito que, proporcionalmente, ele é até mais rico ainda do que isso. Então, se fosse proporcionalmente, eu deveria investir acho que mil reais. Mil reais? Já que ele investiu 50 mil, eu deveria investir mil reais, se fosse proporcional. Mas, como mil reais não vai gerar nada... Não desce pra caralho. Eu acho que a gente pode investir 15 mil. Não, o que é isso? Não fala que mil reais não vai gerar nada, cara. Senão, pô, se a pessoa ter mil reais, ela vai achar que não dá a investir. Aí, você, mas você defende essa ideia, né? Eu não sei disso. Então, você precisa me ensinar. Dá pra o cara investir mil reais e ganhar alguma coisa? Dá, eu vou mostrar como você pode investir até 30 reais aqui, cara. Ô, louco. 30, é louco isso, né? Óbvio que é proporcional. Você vai investir 30, não vai render milhões de reais. Mas você começa sempre dando o primeiro passo. Dá pra ganhar dinheiro independente do valor, essa é a questão. Sim. Pensa na muralha da China. Alguém colocou o primeiro tijolo lá e virou a muralha da China. Foram colocando outros, não é? Então, vamos lá. Cara, o... Então, o Caçano transferiu aqui um dinheiro pra corretora. Se você quiser, inclusive, primo, abrir conta na Rico, é gratuito. É só você clicar no link da descrição, você abre seu cadastro e pode fazer tudo isso que a gente tá falando aqui ou ver o que é melhor pra você. Cara, então como que funciona uma das aplicações? A gente geralmente vai investir num banco, muitas vezes. Só que qual que é o problema? O banco não é do mal, não é isso, não. É que a pessoa do outro lado, ela vai oferecer aplicações pra gente da própria instituição. Sim. Imagina, você chegar no banco e a pessoa ia falar, não, não, olha, tem o banco B que tem uma aplicação muito melhor. Ele não vai fazer isso, não é? Não. Então, por isso que no mundo, até o Brasil é um dos poucos lugares que a gente ainda aplica dessa forma, tá? Tipo, um banco e tal. Porque nos outros lugares, geralmente, eles aplicam através de corretoras, players digitais, outras coisas, né? E até no Brasil tá pipocando isso agora, né? Então, qual que é o benefício? Você pode ter acesso a todos os bancos de uma vez, você entendeu? Ou a várias coisas diferentes de uma vez só, tá? Então, vamos lá. Quando você aplica numa poupança, que é o investimento mais conhecido pelo brasileiro, cara, quantos por cento do Brasil tem poupança, Kaique? Com esse, você lembra? 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 Não, é que eu fico testando o editor pra ver se você aprende alguma coisa, mas não aprende nada, entendeu? Ah, eu chutaria o quê? Coisa de 60%? Não, 60%. Acertei? 60%. Tá estudando, ele fala que não manja? Ele manja. Ele lê. Ele lê. É. Não, foi um chute baseado em alguns dados que vieram na minha cabeça, mas estudou. Dados, quem tem dados, viu em algum lugar. Então, o que acontece? As pessoas vão atrás da poupança, só que, porra, a poupança, ela nem considera um investimento, sabe? Tem anos que ela rende menos que inflação, é muito ruim. É, todo mundo fala. Então, a gente tem aplicações melhores, ok? Tá, então você transferiu 15 mil reais pra cá, certo? Beleza, o que que você quer com essa grana, Castanhari? Não sei, tem várias coisas que eu posso fazer com esse dinheiro. Posso, por exemplo, tentar comprar uma lente nova pra minha câmera, que custa ali uns 17, 16. Caramba, baita lente, hein? É uma lente, é. Lente é cara. É bem cara. É, sabe isso que vocês estão vendo aí? Através de um dispositivo chamado câmera, que tem outro dispositivo chamado lente, que é sério. E que não é qualquer lente, né? É, a lente é para captar a luz e transmitir a luz que nós estamos aqui agora na sua frente para o dispositivo para que você possa ver na sua casa. É incrível como funciona. É uma troca de conhecimento aqui, cara. E é por isso que é caro. Então, ou isso, ou talvez fazer um investimento, tipo assim, aquela grana que você fala assim, meu, esse dinheiro eu vou esquecer que ele existe e eu vou aplicar ele para sempre, assim. Quando eu tiver 90 anos eu vou precisar comprar alguma coisa muito tecnológica que vai ter daqui 90, não, não é 90 anos. 90 não, né? Para eu ter 90 anos eu tenho 28. Então, é, daqui uns, vamos pegar uns 68 anos de idade eu vou estar como? Eu vou estar bem ferrado, mas vai ter um dispositivo muito bacana e tecnológico que eu vou querer comprar, que vai ser... O iPhone 125. Exato, ou vai ser o iPhone, nem vai ser mais iPhone, já vai ter mudado, vai ser tipo Carlos o nome agora, sabe? Todo mundo vai ter um Carlos, eu vou querer o Carlos 3, que vai sair... O Carlos, cara. E vai ser muito caro, porque naquela época o celular já destruiu a sociedade, então vai ser muito caro, aí eu quero que esses 15 mil... Ok, voltamos então agora para o presente. Então, cara, e assim, o que eu te pergunto é, as pessoas muitas vezes elas investem, só que elas investem sem um objetivo. Então, se elas não tem objetivo, cara, você quer viajar, você não sabe para onde você vai viajar, porra, você não sabe como você vai se planejar, né? Você não sabe qual passagem comprar, você não sabe que hotel, né, agendar, você não sabe o que eu tento fazer na sua viagem. Exatamente, você precisa de um planejamento. Então, o que eu te pergunto é, antes de a gente pensar em investimento de longo prazo, qualquer coisa assim, a gente precisa pensar no curto prazo. Porque o que eu pergunto até para você que está nos assistindo agora, se você perdesse a sua renda, se você não tivesse mais salário, quantos meses de vida você teria com a mesma qualidade de vida que você tem? Porque essa é uma preocupação, né, cara? É uma boa pergunta, bem prática. E isso acontece, e aí quando acontece é que a gente fala, meu, ferrou. Então, o primeiro passo é a gente se preparar para isso. Então, por isso que a gente fala do fundo de emergência, né? Então, assim, se você tem uma receita muito estável, sabe? Se você tem um salário padrãozinho e tudo mais, a ideia é que você tenha pelo menos seis meses do seu custo investidos em aplicações conservadoras. Então, vamos supor que eu gasto, sei lá, dois mil reais para viver. Então, eu precisaria ter pelo menos 12 mil reais guardados em aplicações conservadoras antes de eu pensar em longo prazo, objetivos, trocar lente, por exemplo. Pelo menos em seis meses você está garantido. Exatamente. Então, o que eu te pergunto é, antes de a gente pensar em alguma coisa com esse dinheiro, você já tem seus seis meses? Na verdade, como você tem uma receita mais instável, na verdade, porque você é um empreendedor, não é? É um empreendedor, não é? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim, não foi muito a ferro mesmo. Mas é, você é, é um bom empreendedor, inclusive. Obrigado, obrigado. E, então, poxa, antes de você pensar em outra coisa, será que você tem 12 meses do seu custo de vida já guardado em uma aplicação? Já. Já tem? Muito mais do que 12 meses. Legal. Já tenho, já. É, 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 uma coisa que meu pai sempre me falou, e batia o martelo na minha cabeça com isso, que era assim, sempre você tem que ter alguma coisa guardada. O meu pai, ele faz experimentos comigo, com o meu irmão, de dinheiro, desde que a gente tinha criança, porque a gente recebeu uma mesada, mas era coisinha muito... Ah, legal isso. Mesada assim, tipo, pequeno de 10 conto, 15 reais. Aí, tipo, quando a gente ia, falava assim, aí eu falava assim, pá, eu queria ganhar um relógio, sei lá o que, eu gostava de relógio, eu queria um relógio de pulso, ele falou assim, ó, você ganha mesada já. Pai, custa 60 reais o relógio. Aí eu falo assim, quanto você ganha de mesada por mês? 10 reais, então você precisa digitar o seu dinheiro, e eu conseguia? Não, mas meu irmão conseguiu, meu irmão comprou o relógio e eu gastava tudo em doce. Porra, mano. Mas, fica a lição que foi muito importante, que o meu pai ensinou, que tinha que guardar. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, essas coisas, claramente que eu lembrei, na época eu não consegui fazer funcionar, né, eu gastei em doce, mas numa proporção maior, eu lembrei do que meu pai me falou, e ele já, até hoje, né, ele acompanha todas as minhas movimentações, então eu, desde sempre, quando começou a entrar uma grana a mais, eu já tenho um lugar em que eu guardei essa grana, assim, então, e meu pai falava, todo mês você tem que tirar uma grana pra guardar lá, então todo mês eu tirava um dinheiro pra guardar nesse lugar. Show. E desde que eu comecei a trabalhar, tô há 6 anos, 7 anos no YouTube, né? 7 anos. Ou seja, se você não plantar, você não vai ter nada pra colher, né? Foi essa a lição, né? É, e outra, a gente não sabe, pode dar tudo errado, o YouTube pode morrer, pode, sei lá, as pessoas podem encher o saco da minha voz, da minha cara. Isso não vai acontecer, cara. Mas pode acontecer, se acontecer, sei lá, eu tenho dinheiro pra, sei lá, abrir uma quadra do seu site e viver o prazo da minha vida cuidando dela. Show de bola. Cara, então beleza, então a gente pode ir destinar essa grana pra um prazo um pouco mais longo, não é? Sim. Então vamos ver o que a gente faz com essa grana. Ó, aqui é a carinha, certo? Você tem acesso a um monte de coisa e, cara, por onde você quer começar? Não sei por onde eu começo. Ó, vamos começar o mais básico, tá? Vamos. E eu acho até legal, mesmo que você não aplique nisso, eu acho legal a gente mostrar pro pessoal de casa, porque no Tesouro Direto, ó, o Tesouro Direto é a aplicação mais conservadora do Brasil, tá? Por quê? Ela é mais segura que a poupança, tá? Pensa assim, quando você investe na poupança, você tá emprestando dinheiro pro banco e o banco, ele tá emprestando dinheiro pra alguém que tá endividado. E essa pessoa paga o banco e o banco paga você que emprestou dinheiro, que investiu na poupança, certo? Certo. E quando você investe no Tesouro, ao invés de você emprestar dinheiro pro banco, você tá emprestando dinheiro pro governo, tá? Então, não entrando em mérito de governo nem nada, mas o Brasil é o último a quebrar. Porque o Brasil, ele pode até quebrar um banco, ele pode quebrar até uma instituição, mas ele é o último a quebrar, tá? Então, se você tem esse risco, essa segurança, ele é o mais conservador de todos. Porque imagina, é mais fácil um banco quebrar ou o país inteiro? Um banco. Um banco quebrar. Então, o seu risco é esse aqui, tá? É bem baixo. É bem baixo. E olha que legal, dá uma descida aí. E aqui você tem, por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é o mais padrão, sabe? Ele só sobe, é uma linha reta, um investimento. Quer clicar aqui? Ah, quer fazer? Clica em simular investimento. A gente pode simular alguns investimentos. Vamos simular aqui. Olha que legal, vamos simular esse daí, o Tesouro Selic. Selic. Esse daí. E vamos simular mais um, ó. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Vamos pegar um de longo prazo, ó. Pega esse Tesouro IPCA 2045. Porque o que é legal aqui, ó. Um deles, o Tesouro IPCA, ele tem um mínimo de R$35,92. Então, alguém pode aplicar com R$35,00. Isso é legal. Ah, esse é o dos R$35,00. É. E no Tesouro aqui, ó, com R$96,00, você pode aplicar. Esse valor, ele muda um pouquinho todo dia. Então, sei lá, quer simular, por exemplo, se a gente fosse aplicar R$15,00 nos dois? Então, R$15,00 nos dois ou somando? Ah, o que você quiser. Sei lá, vamos pegar. Qual que é o que você acha melhor? O Tesouro Selic, ele funciona como uma reserva para você. Ele se resgata a qualquer momento e tudo mais. Ele é mais conservador. Ah, dá para a qualquer momento. Sei lá, então... E o IPCA é o que deve render mais no longo prazo, né? Então, sei lá, R$5,00 aqui e R$10,00 aqui. Legal. Ó, esse clica nos dois. Aí, ó, clica no Ver Detalhes no outro também. Bom, então, olha que legal. Aqui, ó, o que a gente tem que ter noção? Ele está projetando para um vencimento, né? Então, o Tesouro Selic, ele está projetando até 2023, né? Então, se você investir R$5,00, você vai ter líquido R$6.324,97, tá? Então, assim, a sua grana trabalhando para você. Em quanto tempo? Aqui é até 2023. A gente está em 2018, 9, 10, 20, 21, 22, 23. Quase cinco anos, né? E aqui no outro, aí é para mais longo prazo. Você investiu R$10,00 e você teria R$115,00 na frente. É legal, né? Meu Deus, quanto tempo que é? Esse daqui é longo, esse daqui é R$2,045. E é lá para frente, é. Nossa, mas é um bom negócio, hein, cara? Então, mas esse é o problema, porque a gente acha que nunca vai chegar a 2045. Mas chega, né? Mas uma hora vai chegar, velho. Uma hora vai chegar, é verdade, uma hora chega. Isso é. Então, sei lá, você imagina, se você tivesse investido R$100,00, você teria R$1.150,00 alguma coisa. Ah, vamos ver isso aí agora. Vamos ver? Agora eu quero saber. Se tivesse investido R$100,00. Vamos ver se tivesse investido o dinheiro do Kaique. Só o que sobrou do VR dele. Olha aí, ó. R$1.154.000,00. Tá legal, né? Então, as pessoas, elas não consideram o poder... O poder do longo prazo, cara. O poder do longo prazo, é, cara. E a gente acha que nunca vai chegar. Por isso que, pô, óbvio, a gente não vai abrir mão de toda a nossa vida para se preparar para o futuro. Mas um pouquinho... Mais uma parte dela. A gente tem que ir fazendo isso daí. Senão vai chegar lá na frente e aí. Uma coisa que eu sempre falo, cara, 1% das pessoas, elas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Saco? Então, isso daí é muito complicado. E é engraçado, né? Porque é isso que você falou, né? O futuro chega. O futuro chega, cara. Então, por exemplo, eu penso agora. Eu estou com 28 anos, né? Eu com 15 anos de idade, achava que eu com 28 anos era um futuro muito longe. Não existia. E aqui estou eu, com 28 anos. Estou eu bombando. Esse é o castanhário. Eu não sei, mas... Legal. Então, mas... Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Você quer pôr uma parte aí? Acho que pode ser. Qual que você acha melhor, então? Olha, eu não posso achar muita coisa, tá? Você que precisa achar, mas assim, ó. Não, mas eu também não sei achar nada. Olha, esse daqui, por que você não coloca um 5 nele? Porque aí a gente pode colocar 10 em algum título de renda fixa mais curto. Porque aqui, qual que é o negócio, castanhário? Só para você entender. O que é o tesouro IPCA? O tesouro IPCA é... Você vai ter um rendimento aqui... Você vai ter um rendimento, está vendo aqui embaixo, 5,69% mais inflação? Então, você vai investir 5 mil, por exemplo. Ele vai sendo atualizado pela inflação, então você não perde seu poder de compra. E além disso, você ainda tem 5,69% de juros a mais sobre o seu dinheiro. Então, você imagina, passa o primeiro ano, ele atualizou pela inflação e ele rendeu mais 5,69%. Aí, no outro ano, ele vai render de novo, só que sobre um valor maior. Entendeu? Entendi. E aí, ele vai rendendo sempre. Só que a ideia desse título é que você não invista nele pensando em resgatar. É que você invista pensando em deixar ele lá para o longo prazo. Nárnia. Nárnia, cara. Pensa que você não tem mais esse dinheiro. É, exatamente. Porque é um dinheiro que você não precisa. É, é uma coisa que é para vir, que veio extra. Veio extra. Aí, entra um dinheirinho extra, vai pôr de novo. E essa aqui é a dinâmica. O Tesouro Selic, ele já é mais recomendado para quando você precisa esgatar grana. E como você não precisa, porque você já tem um dinheiro para o curto prazo, você não precisa dele. O que você acha? Faz sentido eu colocar aqui um 5, alguma coisa assim? Pô, manda bala então. Como é que eu faço aqui? É só bem aqui. Isso, clica aí no carrinho. Aqui, só para você entender. Você, o valor inteiro desse título é R$718,48. Então, você compra frações desse título. Por exemplo, coloca um valor aí. Coloca o 5 mil para a gente ver o que acontece. Apertou. Isso. Tá vendo que ele mudou o valor? Porque ele faz a conta. Para adequar a quantidade do valor inteiro. Exatamente. A quantidade que daria. Exatamente. Aí você põe a sua assinatura agora. Que eu não vou ver. Você não vai usar a técnica do Whindersson, não, né? Qual que é a técnica do Whindersson? Bota na tela aí, Caio, que é a técnica do Whindersson. Não, a minha técnica é essa. Pô, você errou? É, um pouco melhor que a do Whindersson. Peraí, 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 peraí. Minha técnica é essa. Aqui foi, agora deu certo. Deu? Show. Agora temos mais 10 mil reais para investir, Castanhari. O que você acha que é um bom investimento agora? Vamos ver as opções de ainda fixa. E, aliás, vamos fazer uma simulaçãozinha, cara. O que acontece com 15 mil reais no tempo, hein? No tempo, assim, se largar na rua, é roubado. Alguém pega. Se você investisse 15 mil reais, que é o que a gente está fazendo aqui, e ao mês você colocasse um pouquinho de dinheiro. Quanto que você acha que é um valor baixo para colocar todos os meses, assim, para a gente simular? Um valor baixo? É, baixo, assim, tranquilo. Para a população média? Acho que dois reais. Para o valor que você quiser. Acho que é uns mil reais, né? Mil reais por mês. Então, se a gente investisse mil reais por mês e começasse com uma aplicação de 15 mil reais, se a gente tivesse um rendimento de uns 0,8% ao mês, tá bom? Em um ano, a gente teria 29 mil reais, ok? Em 10 anos, a gente teria... Não tenho ideia. Chuta, você está com medo de errar? Pode chutar, Kaique, vai. Não tenho ideia. O público já sabe que você vai errar tudo que você vai... Tudo que você fala, você erra, cara. Ah, 150 mil. Boa, cara. É 240 mil reais. Tem, né? Em 20 anos? Ah, esse daí foi para um valor de 822, eu acho. Cara, você está bom de matemática, hein, cara? 822 mil. Puxa, acertei! Rapaz! Caraca, isso foi muito bom. E em 30 anos, Kaique? 2 milhões e alguma coisa. Caralho. Uou! Uou! 2 milhões e 340 mil. Só pela brincadeira, tá? Só pela brincadeira. Em 40 anos. Só pela brincadeira. Qual foi o último? 2 milhões e 340 mil. 2 milhões e... Em 30? Em 30 anos, é. Ah, então é 4 e alguma coisa. 4 e alguma coisa? Não, cara. 6 milhões e 279. É porque com o tempo, cara, os juros vão trabalhar muito em seu favor. Por isso que é importante começar cedo, cara. Mas beleza, vamos continuar aqui, então. Estou impressionado. Você está com uma cara de impressionado, Kaique? Não, não. É do que eu estou pensando assim, não. Eu estou pensando assim, cara. Ferrou. Não precisa trabalhar. Para que trabalhar? Vamos investir a longo prazo e não fazer nada. Dá vontade, né? Mas é que precisa ter dinheiro para investir, né? Ah, vai ser só um detalhe. Isso é só um detalhe. Ó, então vamos lá. Aqui, você tem... Está vendo que você tem uma série de opções, né? Aham. E, pô, a gente pode brincar de simular aí também. Vamos lá. O que você acha que é uma boa opção aqui? Ó, geralmente o que o pessoal faz? O pessoal filtra por rentabilidade. É o padrão. O que está indo indo mais aqui, ó. É. E aí, uma coisa importante que entra é, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu nunca ouvi falar nesse banco, por exemplo, né? Mas tem uma coisa no sistema financeiro muito legal... Mas o que... Desculpa, interromper. Tá. Mas já interrompendo, como diria o Jusso Ares, o que é a renda fixa? A renda fixa é assim, ó. Lembra que na poupança você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para alguém? Sim. A renda fixa é isso. É quando você empresta dinheiro para o banco ou para alguma instituição, o banco empresta dinheiro para alguém e essa cadeia depois volta até você. Então, aqui, a gente está escolhendo para que banco a gente emprestar o dinheiro para esse banco poder emprestar para as pessoas. Exatamente. Só além disso, a renda fixa, ela também é uma aplicação, geralmente, como o próprio nome diz, fixa, né? Então, você já tem o combinado do quanto você vai receber de dinheiro depois. Então, você está emprestando e eles vão te pagar tanto. Então, você já sabe que naquela data você vai ter tanto de dinheiro. Então, quando você quer ter uma previsibilidade do valor que você vai receber, ou não quer se preocupar, ou deixar o tempo para ficar analisando ações, por exemplo. Então, aqui, você pega LC, CDB, tudo isso daqui. Um grande ponto que você tem é que os investimentos em renda fixa como esses, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito em até R$250 mil. Não precisa saber exatamente o que é, se isso é melhor, mas o que você sabe é, se der algum problema, por exemplo, você recebe a sua grana, entendeu? Você tem a garantia. Isso é muito legal, porque isso daqui facilita para os investidores que não têm muito conhecimento, ou estão começando, ou querem escolher uma coisa diferente. Vamos simular algumas coisas? Deixa eu pegar o melhor aqui, não é? Não. Olha. O que está rendendo mais. Se fosse um joguinho de um joguinho, não é isso que eu ia fazer. Vamos simular os R$10 mil aqui? Pode ser. Mas aí tem uma coisa que você tem que se atentar. Nesse caso, você não pode resgatar o seu dinheiro antes do vencimento, nesse. Ah, tá. É um investimento de 1.096 dias? Exatamente. Que vão dar 3 anos. 3 anos e porra. É, 3 anos. Ou seja, é uma grana que você, de fato, não vai precisar. Só que, poxa, você investe, nesse caso, 10 mil e você tem 12.200. Então, você vai ganhar aqui R$2.205. Pô, sem trabalhar, entre aspas, né? Tem 3 anos. Exatamente. Então, se você não vai usar uma grana, cara, você tem que fazer ela trabalhar para você, não é? Pode deixar parado na conta, né? Esse é o negócio, né? Esse que é o negócio. Não deixar parado na conta porque aí você está deixando de ganhar. Exatamente. Aí você está deixando de ganhar e às vezes até você está perdendo. Porque aí, falar, os produtos... A população come, né? É, eles ficam mais caros, né? As câmeras que você gosta, cara, elas ficam mais caras todo ano. Ficam mais caras. E com o dólar subindo, então... Aí ferrou, meu. Aí é uma beleza. Não tem que falar disso. E aí, agora, a escolha do banco e do prazo. O que é um prazo que funciona para você, entendeu? Tempo é que... É, um tempo que você está disposto a deixar o seu dinheiro lá. Uma coisa que a gente pode fazer também, tá? Você já ouviu falar de fundo imobiliário? Já. Já? Já ouvi falar. Você gosta disso? Eu só ouvi falar. Você gosta de investimento em imóvel, por exemplo? Eu não faço a mínima ideia de como funciona para dizer se eu gosto. Tá. Ó, primeiro, então, assim, vai ficar um pouco complexo aqui, mas se você quiser ser mais sobre fundo imobiliário, eu vou deixar um vídeo aqui, que eu explico tudo sobre fundo imobiliário. Olha, ele queria o gancho para falar do vídeo. É, o gancho, não é? Estou aprendendo com você, Castanha. Inteligência. Estou só uns 11 milhões de seguidores atrás, né? Não, mas... E alguns bilhões de visualizações atrás. Não, está tudo certo. Mas estou aprendendo. E o que é o... Cara, você quer se preocupar ou não? É, essa é a questão, né? É. Você vai ter que se preocupar um pouco. Entendi. Aqui você não vai se preocupar. Mas também não vai poder mexer no dinheiro. Você quer me mostrar uma alternativa que eu possa me preocupar a isso ou não? É que você vai precisar se preocupar se você quiser, porque você vai ter que entender. Quando você compra um imóvel, você tem que se preocupar com um monte de coisa, não é? Só que lá você vai ter que se preocupar também com coisas. Pô, será que ainda faz sentido essa região, etc? Ah, tá. Talvez não faça sentido. Às vezes você pode ficar aqui conservador e não se preocupar. Eu acho que para o meu tipo de perfil é melhor o conservador. Conservador? É. Tá bom. Então vamos lá. Então é só você escolher uma aplicação dessas. Ah, vamos aqui no videogame, né? Videogame? O que está rendendo mais, não tem problema de que é 3 dias. Eu tenho uma coisa, Castanha, que eu uso como filosofia, tá? Você não precisa fazer isso, mas é a que eu uso como filosofia. Eu nunca busco o melhor, a melhor aplicação. Eu acho que os extremos, eles dificilmente são os melhores. Os grandes investidores que eu vejo, eles geralmente estão entre os melhores, mas eles nunca buscam o melhor. Porque geralmente eles acham que, enfim, às vezes tem alguma coisa atípica que aconteceu. Então eles pegam um pouquinho para baixo. Faz sentido. Tem alguma instituição que você já ouviu falar aqui, por exemplo? Aí. Ó, você tem a Pernambucanas aqui, ó. Aqui, ó. E o prazo é 2 anos. O prazo é até menor. Vamos ver aqui a simulação com... Opa! Pegou ela. Lê muito das musiquinhas, né, cara? Aqui, ó. Beleza. Tão de causa. 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 Let's simulate. Beleza. Dá um pouco menos. É, que é um ano a menos, né? É um ano a menos, né? Lógico. Um ano a menos, pô, daqui a um ano você... Aliás, daqui a dois anos você ganhou R$1.380, aí, R$42. Vendo que ia estar parada na minha conta. Exatamente. Provavelmente ia para jogo. Joguinho. Joguinho. Skin de LOL. Skin de LOL. Ou para eventualmente equipamento aí. É, é com você, cara. Você quer ver outras opções? Você acha que isso é legal? Eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que é uma boa. É um dinheiro que ia ficar parado na minha conta, que pelo menos vai dar um rendimentozinho. Aí ele fica aí parado, vai ficar nesse rendimento durante esse tempo e eu não posso tirar ele até lá. Existe, você não pode tirar. Só que é bom porque, pô, você vai começando a aplicar e aí, pô, entrou mais um dinheiro. Você vai aplicando, vai tendo mais segurança, vai ser outras coisas. É legal o teu hábito, o inicial hábito agora. Isso, isso é legal. Não, e é simples, eu achei que era mais complicado, isso aqui é bem simples. É muito simples de investir, cara. É mais do que você imagina. Agora minha assinatura eletrônica. Ixi. Cada um com a sua tática, né, cara? E aceita os termos, aceita os termos. Esse termo lá tá falando assim, você tá dando dinheiro pra gente. Mentira, não põe isso em vídeo, pelo amor de Deus. Agora já era, hein, Castanhari? Compramos. Agora compramos. Parabéns, velho, sua grana tá rendendo agora. Ah, agora eu estou investindo. Você é um investidor agora, Castanhari. Que maravilha. Beleza, e agora, por exemplo, se eu estiver em casa e quiser ver como é que tá minhas aplicações, como eu faço? Cara, você pode acessar aqui mesmo e aí você vai, logo quando você logar na sua conta vai ter um gráfico de pizza, assim, com as suas aplicações e tudo mais. Legal. Ou você pode usar um aplicativo também. Tem um aplicativo? Tem um aplicativo da Rico, que é o caso dessa corretora que você tá usando, e aí você pode ver o quanto tá rendendo a sua grana, você pode movimentar lá, é bem simples, bem legal, cara. Ah, legal. Pô, vou começar a usar mais isso daqui. É bom ter esse hábito, né? Eu já tinha o hábito de jogar pra uma conta, não é só um lugar, né? Acho que o segredo dessa questão de investimento é você diversificar o máximo possível, porque se algum lugar der errado, você não perde todo o seu dinheiro, né? Então foi sempre o meu pai me ensinou. Não fica só em um tipo de investimento. Busca vários tipos de investimentos diversificados, porque você tem mais garantia de que você não vai perder todo o seu dinheiro. Agora, cara, talvez você não tenha essa consciência agora, mas depois eu vou falar muito com você sobre a comparação disso com a poupança, cara, ou com as aplicações normais de banco. Porque você investiu em uma aplicação que paga 121% do CDI. E assim, e o CDI, geralmente as aplicações boas no banco, elas pagam 100% do CDI. E você aplicou em uma que paga 121% do CDI. Então você pegou uma que rende muito mais, tá? E você conseguiria aplicar acho que com R$1.000 naquela que você fez. E você aplicou R$10.000. Sim, é a mínima de R$1.000. Mas relaxa, o mais gostoso é você ver com o passar do tempo os juros, os rendimentos aumentando e você vai ficando mais motivado a investir mais. É claro, e pô... Com o Whindersson foi assim, né? Um investimento de... um rendimento de, sei lá, R$100, R$200 no mês, é tipo R$200 que você não tinha, que você tem agora, que apareceu assim, ó. Do nada. Graças à magia da nossa sociedade. Do Juros Compostos, exatamente. Chamado Juros Compostos, né? Juros Compostos, é isso aí. É uma magia incrível. E aí, tá se sentindo investidor já? Super, eu já vou pegar meu óculosinho aqui. É igual o lobo de Wall Street, né? É, vou numa Starbucks assim e vou investir. O próximo próximo é a criptomoeda, não é? Pô, não sei, cara, não sei. Talvez não, talvez sim, não sei. Cara, então gostou? Gostei. Obrigado pelas dicas de investimento. Espero que tenha ajudado a galera, me ajudou pelo menos a entender um pouco mais essas questões. Vou tentar ser mais investidor e a minha dica, o meu conselho agora é que é o seguinte, poupa o seu dinheiro, né? Assim, tira um dinheirinho no mês, todo mês, vá lá, tira esse dinheirinho, separe ele, guarde em algum lugar, invista em alguma coisa, né? E eu fiquei impressionado com essa questão dos rendimentos a longo prazo. Então agora você sabe que tem como você ser milionário, é só você esperar. É isso aí. Investe lá e deixa, esquece o dinheiro, daqui a 80 anos você vai estar milionário. Show. E quando você for investir de novo aqui, você volta aqui pra gente investir mais? Você vai me ajudar? Ó, eu vou, cara. Eu estou aqui pra isso, cara. Então, com certeza. Disponível. Velho, obrigado e, porra, partiu o LOLzinho hoje de noite, hein? Vamos jogar o LOLzinho. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Se vocês puderem, deixe o like aqui, por essa explicação maravilhosa, que tivemos várias explicações sobre várias questões econômicas e juros maravilhosos. Se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo algum próximo convidado. Próximo convidado, é verdade. Já vieram o Whindersson, certo? O Whindersson Nunes, veio o João do Meu Mundo Minha Vida, veio o Pugliese, veio o Castanhari. Incrível. Incrível o Castanhari. Elias, temos assim, ó, talvez vocês não soubessem disso, mas eu acompanhei o Castanhari desde muito tempo. Cara, há muito tempo, desde quando eu tenho um problema, cara, com... O que foi que tinha dado com a Fox? A Fox, os direitos autorais. Não, desde antes disso. Pô, há muito tempo. Então, é uma honra pra mim estar com você gravando aqui, Castanhari. Obrigado, que é isso. Obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. E é isso. Até o próximo, primos. Tchau, gente. Tchau, primos.